... aos artigos do Código de Ética Médica no Conselho Regional de Medicina de Alagoas. O senhor tem 10 minutos, pode começar. Boa tarde a todos. Inicialmente agradecer a Comissão Científica pela seleção do nosso trabalho, que titularam demandas por especialidades médicas e resultados de supostas infrações aos artigos do Código de Ética Médica do Conselho Regional de Medicina de Alagoas.